A história de hoje é da autora Márcia Honora Uma Formiga Especial A vida era agitada no formigueiro que ficava no quintal da família Silva Dona Maricota era uma formiga muito respeitada na colônia onde morava Pois já estava para nascer seu filho número 543 Para ela todos os filhos eram muito importantes Pois seriam futuros trabalhadores do formigueiro Maternidade Maricota acompanhou o romper do ovo de seu filho Danilo num dia de sol Todos os outros filhos comemoraram o nascimento de mais um irmão Danilo e Dona Maricota ficaram alguns dias na maternidade do formigueiro Mas o descanso não poderia demorar muito Pois o inverno já iria começar Alguns dias depois do nascimento de Danilo Dona Maricota já estava pronta para ensinar a ele o seu trabalho Quando percebeu que o filho não enxergava bem Danilo tinha muita dificuldade de locomoção Batia em muitas árvores e machucava-se várias vezes Dona Maricota ficou muito triste Mas havia muita coisa para ser feita Não podia perder tempo Danilo precisava da ajuda dela Para Danilo aprender a andar sem se machucar Foi indicado que ele tivesse uma bengala Para lhe ajudar na locomoção No começo foi difícil Mas todos se empenharam E Danilo iniciou um treinamento com a bengala Agora que Danilo já havia aprendido a se locomover Era muito importante que ele pudesse ajudar No sustento do formigueiro Ele também precisaria contribuir com seu trabalho Mas como ele poderia fazer isso sem enxergar? Acontece que as formigas se locomovem usando o olfato O cheiro deixado no chão pelas formigas É um guia para a formiga que vem em seguida Pensando nisso Danilo sentiu-se com sorte Pois tinha um olfato muito desenvolvido Sua visão era diminuída Mas seus outros sentidos eram aumentados Danilo aprendeu a usar a bengala Para formigas cegas com facilidade E agora estava em treinamento de olfato Seus muitos irmãos lhe ajudaram bastante Danilo estava treinado E agora preparado Para ajudar no sustento do formigueiro Com o seu trabalho Seria complicado conciliar a bengala Usar o olfato E carregar folhas Mas a preguiça era uma palavra Que não existia no dicionário de Danilo Danilo tinha uma vida Igual a de outras formigas De seu formigueiro Durante o dia Todos trabalhavam para o sustento do formigueiro E à noite Sempre frequentavam Os bailes Oferecidos pelos grilos Seus vizinhos Danilo dançava tango muito bem E as formigas faziam fila Para dançar com ele Danilo trabalhava E tinha suas obrigações no formigueiro Como todas as outras formigas A falta de visão era compensada Pelo seu ótimo olfato E sua força de vontade De não desistir nunca Fim 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 Fim